Fala pessoal, tudo bom? Vim falar com vocês hoje sobre o que são métricas, como a gente pode usar elas no dia a dia. Sou Gustavo Esteves, CEO da Métricas Boss, e estou gravando esse vídeo aqui no E-commerce na Prática. Antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para você continuar recebendo os nossos vídeos, beleza? O que são métricas? Para não te assustar, basicamente, métricas são números. Números. Toda vez que você abriu o Google Analytics e você estiver vendo números, significa que são métricas. Por exemplo, se você quiser responder uma pergunta, que é quantos acessos eu tive através do meu Facebook? O Facebook é uma informação que a gente chama na ferramenta de dimensão. E os acessos é uma métrica, são as sessões, que são as visitas do seu site. Toda vez que você estiver vendo um número, são métricas. Só que métricas é um pouquinho maior que isso. Métricas além de ser números, métricas são informações muito importantes para a gente analisar o nosso dia a dia do nosso E-commerce. Então, basicamente, as métricas têm que ser analisadas todos os dias. Se você não faz isso, você tem que começar a fazer agora. Por quê? As métricas vão trazer para você o direcionamento do seu negócio. Por exemplo, se você tiver com uma dor de cabeça, você vai até o médico. Chega lá no médico e você vai falar, doutor, eu estou com dor de cabeça. O que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar assim, toma esse remédio aqui? Muito provavelmente ele vai perguntar alguns outros sintomas, dependendo da sua situação, ele vai te passar um exame. Você vai fazer esse exame, você vai trazer esse exame para o doutor, ele vai analisar esse exame. Quando ele analisar, ele vai chegar para você e falar, olha, você está grávida. Ou então, olha, você está com algum probleminha aqui e você precisa tomar esse remédio. Basicamente, o que o doutor fez foi, você chegou com uma pergunta, o doutor respondeu a isso, analisando os dados e agora deu uma execução para você que é tomar o remédio. Basicamente, gente, a gente faz isso todo dia. A gente analisa métricas o dia todo, seja para nós mesmos ou para os nossos negócios. O problema é que possivelmente para o seu negócio, você não as analisa da melhor maneira possível. As métricas, pessoal, as métricas elas precisam de um contexto. Eu não posso chegar aqui para você e falar assim, nossa, tive mil visitas. O que isso quer dizer para mim? Tive mil visitas. As métricas elas precisam de um contexto. O que, porquê e como? Então, o que eu estou analisando? Por que isso é importante? Como eu faço para melhorar? Esse é o ponto que você deveria fazer na análise de métricas. As métricas elas vão dar o direcionamento para a gente de onde a gente está acertando, de onde a gente está errando. Como é que você sabe se você está acertando com uma campanha? Como é que você sabe se você está acertando com a divulgação daquele produto? Como é que você sabe se você está acertando com o novo banner do seu site? Tudo isso são as métricas para te ajudar a responder. Então, se eu puder deixar aqui uma outra dica, as métricas nada mais são que respostas às perguntas que você faz. Se você quer saber, por exemplo, no seu dia a dia, se você está magrinho, se você está gordinho, você se pesa. Ou seja, o teu quilo, o teu peso, vai ser a métrica que te responde se você está magrinho ou se você está gordinho. Agora, qual métrica que responde que você vendeu bem ou mal? Essas são as métricas que o Google Analytics pode trazer para você. Métricas são números que vão responder para a gente informações pertinentes para dar direcionamento ao nosso negócio. As métricas vão responder para a gente, por exemplo, para onde o nosso dinheiro está indo. Como assim para onde o nosso dinheiro está indo? Eu não tenho muito dinheiro para investir em mídia para o meu canal, para o meu site. Onde eu invisto? Onde dá certo? Onde dá errado? Suas métricas vão te responder isso. Se você não analisar elas, você não sabe. Qual é a cidade que eu vendo mais? As métricas vão te responder isso. Qual é o dia da semana que eu vendo mais? As métricas respondem isso. Qual o horário que eu vendo menos? As métricas respondem isso. Métricas são respostas aos nossos questionamentos. Logo, se você não questiona, melhor você não analisar métricas. As métricas têm um potencial muito grande, pessoal. Muito grande de te dar essas respostas que a gente mencionou e de você saber para onde o seu negócio está indo. Se é para cima ou para baixo, se ele está mantendo. Isso são as métricas. E eu tenho total ciência de que mesmo que você não analisasse antes essas métricas, você pode passar a analisar agora. Com o processo que a gente falou. Tente fazer com que as métricas respondam perguntas para você. Passe a analisar nem que sejam somente suas vendas, nem que sejam somente os seus investimentos nos canais de mídia. Pelo menos isso. Passe a analisar. Porque você vai saber para onde o seu dinheiro está indo e onde você gasta. Se isso está bom, se isso está ruim. Passe a analisar isso. Estou só recapitulando. As métricas são números que em cima de um contexto respondem para você para onde o seu negócio está indo, por exemplo. Ou o que o seu usuário está querendo comprar dentro do seu site. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para continuar recebendo esses vídeos. E eu tenho certeza que vocês vão continuar seguindo a gente aqui no YouTube e vendo mais vídeos de dica para o seu dia a dia. Um abraço e espero vocês num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho